Agora vamos já mover com a vibração positiva do reggae português para vocês Fazemos assim Sonhando, sonhando Quero ver a minha pele num tão diferente Quero ser livre e fora das avenidas Quero ver a minha pele num tão diferente Quero ser livre e fora das avenidas Quero ir ao mar, estraviar a areia Sante dos pés, areia quente Ouvir a natureza, falar e t'esperança Sonho, vai guiar Deixa tudo ir e começar Sonho, vamos já soñar agora Sonho, pipa, papapu, péap Sonho, vai guiar Deixa tudo ir e começar Sonho, vamos já soñar agora Quero ver a minha pele num tão diferente Quero ser livre e fora das avenidas Quero ver a minha pele num tão diferente Quero ser livre e fora das avenidas Quero ver o mar, estraviar a areia Sante dos pés, areia quente Ouvir a natureza, falar e t'esperança Sonho, vai guiar Deixa tudo ir e começar Sonho, vamos já soñar agora Sonho, pipa, papap, péap Sonho, vai guiar Deixa tudo ir e começar Sonho, vamos já soñar agora Sonho, vamos já dançar Olha aqui é uma bomba É bem retonda É um som do reggae português para você É uma onda Que é bem retonda Que não deixa nada da vazar É pra mover É uma bomba Que é bem retonda Que não deixa nada da vazar É pra mover É toda noite Vamos já mover Até não poder Vamos já dançar Hoje é dia da festa É positiva A vibração Que é bem para você É uma onda Boa Que não deixa nada da vazar Agora vamos já dançar Até não poder Olha aqui é uma bomba Que é bem retonda Positiva a vibração Tchau